Você já viu um Dani cantar que nem galo? É assim ó, pega um Dani de coco, baunilha, de chocolate, hum, qualquer um. Esvazia o potinho, agora é só fazer um furinho aqui atrás. Passa um barbante, dá um nó, passa um pouco de vela e pronto. Você já viu um Dani cantar que nem galo? É assim ó, Dani é Danone, bom demais.